Música Olá a todos, sou a Jussara Sultani, proprietária na empresa Aquanatur e instalação em sistemas de aquaponia. Olá, sou a João Cotter da Aquaponics Iberia. Somos duas empresas que há anos se dedicam à aquaponia, estudando a técnica, aprimorando o sistema para levar serviços e produtos especializados, oferecendo consultoria, designer, instalação em sistemas de aquaponia e formação na área para você. A Aquanatur, a aquaponia, está localizada no Brasil e a aquaponic Iberia está em Portugal. Com o olhar na deficiência de conteúdos específicos sobre aquaponia, decidimos nos juntar em parceria e criar uma plataforma digital chamada Aquaponia Digital. A aquaponia digital é a primeira iniciativa luso-brasileira para divulgar e transmitir à distância conteúdos educativos de aquaponia. Unimos a experiência e a forma de fazer aquaponia no Brasil com a técnica de Portugal. E vamos transmitir para você, nosso cliente e seguidor, esta riqueza de conteúdos e informação. A aquaponia é diferente entre os dois países? Claro que sim. Temos um clima diferente, temos um mercado diferente, temos leis diferentes, temos equipamentos e formas diferentes de aplicar a tecnologia e temos, inclusive, espécies diferentes de peixes com que trabalhamos. E a grande novidade é que estamos preparando em conjunto um curso de aquaponia inovador, totalmente online, que você vai poder acessar do computador, tablet ou celular. A data de início desse curso, anota aí na sua agenda, dia 6 de junho, é isso mesmo. E será um curso de introdução à aquaponia para quem pretende aprender os fundamentos desse sistema maravilhoso e que você vai poder fazer a sua produção caseira de peixes e plantas, hortaliças. Este curso de introdução à aquaponia vai já adotá-lo de muitos conhecimentos, fundamentais para perceber e aprender a prática aquapónica, ficará facilmente acessível através da plataforma Aquaponia Digital e constará em horas de vídeos dinâmicos, conteúdos teóricos e práticos, publicação informativa e algumas lives didáticas para lhe tirar todas as suas dúvidas. E poderá fazer o curso ao seu ritmo, no horário escolhido por si, disponível 24 horas por dia. Desafiaremos a sua capacidade criativa e de executar a instalação do sistema de aquaponia doméstico através dos nossos estudos detalhados. E no final desse curso, vamos enviar via correio o seu certificado de participação e uma cartilha com toda a informação detalhada dos nossos cursos de aquaponia. E não ficaremos por aqui. Se gostar deste curso e pretender evoluir para uma aprendizagem mais detalhada e para um nível de conhecimento mais avançado, terá a oportunidade de se inscrever num módulo mais avançado. Ou seja, no curso avançado de aquaponia, que apenas estará disponível para cá incluir este curso introdutório inicial. Ansiosos? Então, não perca mais tempo. Esteja você no Brasil ou em Portugal ou em qualquer lugar do mundo e faça já a sua inscrição no www.aquaponia.digital. Corra, pois as vagas são limitadas. Estamos muito entusiasmados com esta grande iniciativa. E aguardamos por si para começarmos com muita energia no dia 6 de junho. Reserve já o seu lugar. É isso aí, pessoal. Prontos para aprender aquaponia com excelência? E se você tiver dúvida para fazer sua inscrição, na plataforma você pode entrar em contato conosco e tirar as suas dúvidas. Fiquem com Deus, fiquem bem, com muita saúde e até dia 6 de junho. Até lá. Saúde e fiquem baixa. Fiquem com Deus, fiquem bem. Fiquem com Deus, 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 fiquem com Deus.